Foi deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal uma ação em combate a crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Trata-se da Operação Arpia. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um suspeito de armazenar e compartilhar conteúdos pornográficos. Um notebook foi apreendido e dispositivos de armazenamento do tipo HD, pendrive e outros acessórios de computador. Foram apreendidos também não só em Almenara, mas em Minas, como também em outros 24 estados. Vários mandados foram cumpridos pela Polícia Federal, lembrando que compartilhar e armazenar fotos com essa temática pode dar até 10 anos de cadeia.